Fala pessoal de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e é o seguinte auxílio Brasil encerrando o mês agora o pagamento de abril a gente vai entrar em junho e junho tem novo valor nova regra que eu vou explicar tudo para vocês e também tem o auxílio gás então fique nesse vídeo que é o vídeo mais completo que você vai ter com certeza você que recebe ou quer receber o auxílio Brasil agora no mês de junho de 2022 posso pedir aquele like para você aquele joinha deixou aí então vamos ao que interessa começando a falar do auxílio gás que vai ter agora no mês de junho os beneficiários do auxílio gás não receberam o valor em maio porém como o benefício é bimestral o pagamento será retomado agora em junho neste ano os pagamentos são feitos nos meses pares nas mesmas datas as parcelas do auxílio Brasil que se baseiam no final do número de inscrição ou seja o NIS tá então mesma data de pagamento a gente vai passar o calendário aqui também do auxílio Brasil a parcela vem junto em abril o benefício foi de 51 reais o valor corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 quilos de gás liquefeito de petróleo GLP e foi destinado a 5,3 milhões de famílias no total 275 milhões de reais então perceba aqui pessoal que a gente tem 18 milhões de beneficiários do auxílio Brasil mas apenas 5 milhões estão recebendo ainda o auxílio gás e para todos receberem o governo deu um prazo até 2023 é isso mesmo então quem não tá recebendo tem que aguardar se já tem um cadúnico ok é só aguardar os beneficiários recebem a cada dois meses o valor correspondente a pelo menos 50% do preço médio nacional de revenda do botijão de gás aliás deixa aí embaixo aí qual a sua região e qual o preço do botijão de gás que tá aí na sua região para a gente saber deixa aí nos comentários por favor para averiguação do benefício né do valor dele a agência nacional do petróleo ANP ela publica em seu site mensalmente até o décimo dia útil do mês o valor da média dos seis meses anteriores referentes ao preço do botijão né de gás nacionalmente o de 13 quilos que é o que é mais utilizado o valor do auxílio gás de abril foi de 51 e equivale a metade do preço médio do botijão de gás apenas além disso o número de famílias contempladas caiu em fevereiro eram 5,8 5,58 milhões queda de cerca de 190 mil beneficiários já o valor total destinado ao pagamento teve redução de 4 milhões de reais de 279 milhões para 275 o programa tem duração de 5 anos e assim como o pagamento será a cada dois meses a previsão é de que sejam pagas 30 parcelas no total como é que é feito esse pagamento muita gente tem dúvida pagamento é feito dentro do mesmo cronograma do auxílio brasil levando em conta o último dígito do número de identificação social o nis os cartões e senhas utilizados para o saque do auxílio brasil podem ser utilizados para o recebimento do vale gás também o saque pode ser feito nas lotéricas correspondentes caixa aqui e terminais de auto atendimento o benefício ainda pode ser pago em poupança social digital do caixa tem a validade da parcela do benefício do programa de auxílio gás é de 120 dias contados da data em que for disponibilizado o benefício na opção de pagamento se você não for receber o crédito retorna é possível também consultar a situação do benefício pelo aplicativo auxílio brasil aplicativo caixa tem e atendimento caixa pelo telefone 111 em caso de dúvidas o beneficiário pode entrar em contato com o ministério da cidadania para através do telefone 121 e agora falando do auxílio brasil mudança e novo valor olha só pessoal governo acabou de publicar é oficial página do governo federal ministério da cidadania a regra de emancipação que permite conciliar o auxílio brasil com emprego com carteira assinada você deve estar pensando mas não tem emprego por aí pois é pessoal mas muita gente tem o receio de perder o benefício se conseguiu emprego isso aqui não estava ainda oficialmente divulgado na página do governo e agora saiu e o que quer dizer tem uma regra que é importantíssima pessoal não é qualquer emprego qualquer valor que você pode ganhar para manter o salário e eu vou explicar isso aqui para vocês olha só mas o que garantir a mais de 18 milhões de famílias a renda mínima de 400 reais por mês o auxílio brasil do governo federal inclui uma série de dispositivos que ajudam o beneficiário a enxergar caminhos para trilhar a sua trajetória com independência uma dessas ferramentas é a regra de emancipação no auxílio brasil o beneficiário não perde o direito isso aqui fala do governo tá pessoal não perde o direito ao repasse automaticamente se conquistar uma vaga formal no mercado de trabalho ou seja um emprego de carteira assinada há uma previsão de que a pessoa siga recebendo o valor que tem direito no programa por até dois anos desde que cumpra os requisitos previstos e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês a regra básica de permanência no programa de transferência de renda do governo federal ou seja no auxílio brasil é que a família tenha renda mensal até 210 reais por pessoa o que determina a linha de pobreza então soma renda de todo mundo da família divide pelo número de pessoas e aí não pode ultrapassar 210 reais quando o beneficiário conquista um emprego formal e ultrapassa essa linha pode seguir no auxílio brasil por até dois anos desde que a renda familiar mensal por pessoa não supere em duas vezes e meia os 210 reais da linha da pobreza ou seja você não pode ultrapassar 525 reais por pessoa tá então arrumou emprego soma o valor do emprego o valor da renda de todo mundo do auxílio brasil também e aí divide pelo número de pessoas se não ultrapassar 525 reais você vai ficar recebendo o auxílio brasil normalmente por até dois anos agora se ultrapassar você perde o benefício então é muito importante que isso seja divulgado não é qualquer emprego tá bom não é qualquer valor de salário que vai garantir o seu auxílio brasil abre aspas disse o governo aqui olha só o brasil é um país próspero de pessoas trabalhadoras que tem vontade de fazer a diferença nossa intenção é que o auxílio brasil seja uma escada um caminho para que cada família tenha suporte quando precisa e ao mesmo tempo encontre incentivos para buscar a sua independência afirmou o ministro da cidadania ronaldo bento e aqui eles deram o exemplo de uma pessoa que disse o seguinte beneficiário eu escutava que se arrumássemos emprego o auxílio brasil seria cortado fiquei preocupada mas descobri que mesmo trabalhando com carteira assinada não iam cortar meu auxílio e minha vida mudou completamente hoje posso trabalhar e continuar lutando para a melhoria das condições de vida da minha família isso me deu liberdade para pensar no futuro melhor afirmou a brasiliense sônia de 40 anos mãe de seis filhos personagem de mais um dos vídeos da campanha institucional sobre o auxílio brasil do governo federal e aí pessoal é o seguinte muita gente comentou aqui que foi no crass tentar informar que estava trabalhando e alertar olha você vai perder o benefício então é uma informação desencontrada faça a sua conta tá não pode ultrapassar 525 reais por pessoa além desse suporte sônia sabe que se a família deixar de receber o auxílio brasil por vontade própria após os 24 meses em que receber em paralelo ao emprego de carteira assinada poderá retornar ao programa com prioridade sem enfrentar a fila desde que volte a atender os requisitos de elegibilidade segundo o ministro do ronaldo bento o incentivo à independência é uma das principais características do programa do governo federal a gente auxilia no momento em que a pessoa mais precisa porque tem fome e não pode esperar mas sempre com foco em proporcionar caminhos para autonomia temos de mensurar a eficiência dos programas sociais pela quantidade de pessoas que a gente consiga emancipar nordeste em alta olha só em maio o auxílio brasil vai chegar a um total de 18 milhões de famílias e os repasses de pelo menos 400 reais seguem até 31 de maio né seguiram esse mês e agora entra junho o investimento do ministério da cidadania foi de 7,3 bilhões e o nordeste lidera com 8 milhões e meio de famílias contempladas é o maior número que a gente tem no brasil e as famílias incluídas no programa federal também podem desfrutar de outros benefícios como tarifa social de energia elétrica e o próprio auxílio gás que vai ser pago este mês então pessoal é isso que a gente tinha para passar para vocês você pode chegar até 600 reais recebendo aí um bônus de 200 reais que é o valor do incentivo do governo para quem arrumar emprego agora é não tem emprego para todo mundo né pessoal nem para quem já está recebendo o auxílio brasil nem para quem não está que seria prioridade né então vamos ficar de olho é um incentivo do governo mas precisa gerar emprego primeiro com relação ao calendário junho está da seguinte forma pessoal final do niz 1 17 de junho final do niz 2 20 de junho final do niz 3 21 de junho final do niz 4 22 de junho final do niz 5 23 de junho final do niz 6 24 de junho final do niz 7 27 de junho final do niz 8 28 de junho final do niz 9 29 de junho e final do niz 0 dia 30 de junho então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do conteúdo se tiver alguma dúvida saiba que o inscrito aqui no canal é vip pode deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai te ajudar eu agradeço muito sua audiência um forte abraço e até o próximo INSS passo a passo 3 0 0 eu 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 Legenda Adriana Zanotto